E aí meu amigo, chegou aqui o presentaço de final de ano, sorteio, nós vamos abrir nós todos juntos. Rapaz, que apresentasse, hein? Os nossos amigos, qualit, pediu para mostrar, está aqui ó, máscara, está aqui a inversora, está aqui os cabos, está tudo aqui ó, foi entregue, agora vamos fazer o bom uso dela e que Deus abençoe o Hugo, toda a sua família, cada vez Deus dá mais para ele ainda. E que no próximo sorteio, algum dos nossos amigos possa ganhar também. Deus abençoe e fique todos com Deus.